O índice da Bovespa. O índice da Bovespa está complicado, ele está fechado aqui dentro desses dois fractais. Agora temos este fractal importante, ou seja, 82 mil pontos e 76 mil pontos. Esses dois níveis, ou seja, para quem quer buscar compra, posição, mais a longo prazo, é necessário, é fundamental, aguardar esse rompimento. Ou negativo, para quem está buscando uma venda, está de forma mais pessimista, com base no índice, tem que esperar o rompimento abaixo dos 76 e 600. Nós temos esses dois fractais, é importante a ser rompido. O volume, o que chama a atenção? Nós temos esse volume com este quedo de rejeição. O mercado trabalhando acima, nós podemos ter uma acumulação do preço com expectativa de um rompimento, movimento altista, até com base em um padrão de fundo duplo. E o mercado rompendo abaixo desse nível, 76 e 600. Esses compradores, eventualmente, que estavam trabalhando na acumulação aqui, perderam suas posições e entrou força vendedora. Ou seja, de forma resumida, para quem quer se posicionar no índice da Bovespa, tem que aguardar aí, porque o mercado está bem indeciso, bem lateralizado nas últimas semanas.